Os importadores de autocaravanas em Portugal correm o risco de fechar, em causa a retirada da isenção de 70% do imposto sobre veículos. Esta possibilidade está em cima da mesa por parte do governo e pode levar ao fecho de todos os importadores portugueses. Eu temo que esta seja uma machadada enorme que nos querem fazer, sem haver realmente a noção do prejuízo que vão ter. Até o próprio governo vai ter um prejuízo enorme porque vão deixar de se vender as autocaravanas se nos retirarem a isenção. Essa isenção... Pode dizer qual é que é o aumento? Sim, um aumento numa ordem de 18 mil euros por unidade. Pronto, isto põe números redondos para ser uma coisa fácil de poder explicar. Tememos que efetivamente isso venha a tornar as autocaravanas tão caras que não seja possível de vender. Os clientes também se mostram preocupados com esta possibilidade. Porque vai tornar incomportável a compra de uma... Para já é um imposto que só existe em Portugal, que é inexplicável. E é ilegal, penso eu, Bruxelas multa sistematicamente, penso que é este imposto, multa sistematicamente o país. E é castrante. E não é só o que tentam ganhar de uma autocaravana, depois perdem nos empregos que as firmas vão fechar, provavelmente, nas pessoas que poderiam comprar e não compram. Ou seja, levam-nos o dinheiro logo à partida. É capaz de ser uma mapa política. Retirada de isenção do ISV, das autocaravanas, coloca em risco os importadores portugueses e mais de 200 trabalhadores do setor.